Lá fora, todos os corações procuram a sua órbita Novas propostas pro mundo, novos encaixos pras coisas que ainda não estão no lugar Atentas as diversidades, em busca da chacrete espacial É preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades De volta ao planeta dos macacos Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Banana, banana, banana Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A marca a cada reunida Rapaziada sambando e gigando Rodando na pista, como é que é, irmão? A marca a cada reunida Rapaziada sambando e xingando Como é que é, então? É, você não tá sabendo, não A coreleica dá o macaco Arreda o sofazão, tira o pé do chão Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Banana, banana, banana É, macacada reunida Rapaziada gigando, zambando, andando na pista Yeah, yeah, macacada reunida Galera inteligente dançando, procurando uma saída, irmão Yeah, 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 você não tá sabendo não Agora é lei Idela e CPI nesse Brasilzão Foi! Nananana, banana Nananana, banana Banana, banana, banana Nananana, banana Nananana, banana A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Sai do chão com o pelo Nananana, banana 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 BANANA